E hoje o vídeo é muito legal, é sobre a Coca-Cola e o Mentos Olá pessoal e amigas que assistem meu canal, eu sou a Clara Alcky e sejam muito bem-vindos Bom, hoje a gente está aqui com mais um vídeo que é a Coca-Cola com o Mentos Então vamos ao vídeo Antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe o seu like Se inscreva aqui embaixo no meu canal Aperte o sininho da notificação para ficar por dentro de todas as novidades do meu canal Comente aqui embaixo porque o seu comentário também é muito importante para mim Para mim saber o que você está, o que você quer que eu faça nos vídeos E é muito importante para mim Então vamos lá, eu vou pegar aqui Bom, vai funcionar assim Aqui a gente tem a Coca, a linda famosa Coca Dois Mentos É isso aqui que a gente quis dizer E um rodinho de papel Por que um rodinho de papel? Porque a gente vai abrir a Coca E se a gente for botando, não vai prestar Agora eu vou tirar os mentos E um rodinho de papel 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 Gente, me desculpa por esses barulhos, é porque aqui onde a gente tá tem muito ônibus, então eu vou botar aqui, eu vou começar a botar os barulhos, porque eu vou botar isso aqui, porque se eu for botar de pouquinho em pouquinho, não vai prestar. Vou comer essa. Ai, meu Deus. Pode ir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, olha aqui os elementos aqui embaixo, ainda tem elementos aqui. Olha, nossa, gente. Molhou todos os meus shopkins e tá escorrendo aqui embaixo, olha. Coco. Nossa, puxa, aqui estão encharcados. Então, gente, meu cofre, ele tava cheio de dinheiro, tá, ó. Deve ser molhado tudo. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal. Um beijo de coca e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Eu me espelho